A gente tem um sistema automático que de vez em quando temos sentado a diferença. Ele vai mudar a diferença de certeza. Amanhã ou depois de amanhã vai mudar a diferença. Porque são áreas que a gente só remove quando, por exemplo, fazemos uma inspiração profunda. Só que vocês não pensam nisso que isto é o autodíquico. Estamos sentados depois que de vez em quando... Depois a seguir é... Este é o meu ritmo. De vez em quando temos esse suspiro. Portanto, há um automatismo que se liga, remove lá o CO2. Eu confio que eu fiz. Em várias zonas do lobo. Porque o pulmão também é inteligente. Não precisa estar a encher todo. Não sei se vocês já viram do pulmão. O pulmão que se enche todo. Sem ter aqui as costelas a fazer com tensão. Ele é deste tamanho. Ainda carácter não precisa encher o pulmão porque não vai ser deste tamanho e muito comprido. Portanto, ele é inteligente. Não precisa estar a ocupar o espaço todo. Então ocorrem aqui as trocas mais ou menos a médio e o lobo inferior, mas não tanto distal. É mais periférico. Médio. E então o que a gente tenta aqui fazer é optimizar a troca gasosa. Tentando aumentar a pressão, a gente aumenta a pressão. Portanto, neste momento há uma pressão negativa. Quando ele inspira a temperatura, ou seja, a pressão é idêntica à atmosfera, ocorrem as trocas gasosas. Eu vou obrigar ele a tentar trabalhar com estes músculos, mas eu vou obrigar a que a pressão aumente. E depois, quando largo, é muito mais rápido o ar entrar e a penetrar. Mas que ele até ajuda o sangue a acentuar com os canais em certos pontos, mas... Ou o perigo, quer dizer, o sangue? Ou o sangue, quer dizer, o ar entrar naqueles canais. É o objetivo. Exatamente. Então pode haver alguma coisa não. Estou e dá-lhe qualquer coisa. Então, ajuda a obrigar a fazer aqueles já. E depois é, trabalharmos com o utente em termos, se queremos, inspirações forçadas ou inspirações lentas prolongadas. Ele pode respirar. Ou já podemos pedir. Isto é alguma coisa. Mas se fizermos isto, estamos a pôr no ventre. Se fizermos, deitamos fora. E depois aí é perceber a anatomia do palmo, temos que perceber. A entrada, a parte para qual é que estão virados os lobos. E depois aí é tentar... Ajuda, ajuda o ar a circular mais rápido. Exatamente. Num descanso. Diga-me uma coisa. Essa técnica é um bocado difícil. Para o que eu vou dizer, fazer a uma mulher. Não. Essa dos pulmões. Não. 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 E vamos aqui ao lado do médio. A mama ficou por cima. E mandou inspirar. Ele fez a técnica. A gente sabe que é que é o que da mãe tem. Ah, pronto... Ok. Vem! Sim. Sim. Obrigado.